Chate, cê viu, quando vocês pensaram em usar drogas, pensa no Diney aqui, pensa nisso, daí cê vão pensar melhor antes, tá? Por favor, não usem drogas, tá bom? Pô, Alan, tu gosta de sertanejo? Mas pelo amor de Deus, cara! Sertanejo, mano, chate. Para com isso, cara, eu vou tomar ban, mano, cê é louco! Mutei, chate, mutei. Entrei até na zona da tempestade.